Oiê! No vídeo de hoje nós vamos almoçar na Praia do Costa. A Praia do Costa é a penúltima praia urbana, aqui seguindo a Pituba, né? Que primeiro tem a Resende, depois a Tiririca, depois tem aqui a Praia do Costa e por último a da Ribeira. E hoje nós escolhemos a Praia do Costa e eu vou mostrar aqui pra vocês por que nós escolhemos almoçar aqui. A gente trouxe a nossa marmita aqui. E nós vamos almoçar aqui, aqui não tem estrutura de barraca, de almoço. Então a gente trouxe a nossa própria comida pra gente poder comer aqui. E hoje nós escolhemos vir nela porque ela é a praia mais vazia, né? Dessas quatro praias que tem aqui em Itacaré, das praias urbanas, ela é a praia mais vazia. Tem uma faixa de areia bem curtinha, o mar é bem agitado. Então ela acaba que não é muito frequentada, mas tem salva-vidas ali. Também tem estacionamento, estacionamento é gratuito. Pra chegar aqui é bem tranquilo, só seguir ali a rua que segue pra pegar as outras praias e a gente já chega nela. Hoje é um sábado e apesar do tempo estar fechado, desses últimos três dias foi o único dia que não tá chovendo, né? Já já deve chover. Então a gente pensou que estaria mais cheio. Mas pra você ver que essa praia é vazia, que mesmo sendo um sábado e mesmo tendo passado por dia de chuva, já tem pouquíssimas pessoas. Deixar nossas coisas aqui. E aqui é bom porque tem sombra, né? Pelo menos esse horário de duas horas, a gente consegue pegar uma sombra. Apesar de que não tem estrutura, geralmente tem as pessoas que vendem porções de pastéis, que elas passam nas praias, mas não é certeza. Então se você vir, é bom que você traga a sua própria comida, porque pode ser que passe alguém ou não. Ou pode ser que o que passar não vai ser aquilo que você quer comer. Então não venha pra essa praia aqui contando com estrutura, porque não tem. Tem até um tio ali que deve estar vendendo água, alguma coisa do tipo. Ele tá pescando. Eu ia falar que ele deve ser alguém vendendo água, mas o Eliseu disse que tá pescando. Então não tem nada de estrutura aqui. Talvez seja até proibido, né? Porque não tem. Pegando ali o estacionamento e seguindo, você vai pra última praia urbana, que é a Praia da Ribeira. E essa é a penúltima. Comemos, agora vamos juntar nossas coisas, porque tá vindo uma nuvem bem escura na nossa direção. Comeu, Cauê? E pode ser que essa chuva pegue a gente aqui, né? Então vamos começar a catar nossas coisinhas e voltar pro carro. Eu não sei se é por conta do tempo, né? Que tá fechado, mas você não vê ninguém banhando. Aí você vê muito pessoal passando da pedra pra lá, pra ir pra praia da Tiririca. E vê o pessoal também passando da pedra pra lá, pra ir pra Ribeira, né? Mas tomando banho não tem ninguém. E também acredito que já tem o Salva Vidas ali, justamente por aqui, talvez, já ser perigoso. Mas tem que vir outros dias pra ter certeza de como que funciona. Hoje, pelo menos, não vi ninguém entrando, não. Então, de acordo com a opinião do Eliseu, ele disse que não indica essa praia, porque não tem nada. Já na minha opinião, eu acredito que se você tá aqui, você quer conhecer e falar que conheceu as quatro praias urbanas, vale a pena você ficar um dia aqui. Porque deixa os outros dias pra conhecer as outras e não deixa essa daqui passar em branco, não. Realmente não tem nada pra fazer. Mas, é tudo aqui pertinho, uma do lado da outra. Não tem por que você não passar por aqui. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque realmente não tem mais o que fazer aqui nessa praia. A gente já almoçou. Era o que a gente queria. E também o tempo tá fechando, né? Espero que tenham gostado. Até a próxima. Beijo!